Antes de mais nada, essa semana a gente teve uma perda muito grande no nosso meio da internet, nos grupos do WhatsApp. Perdeu uma pessoa que eu conheci ela rapidamente, assim, troquei poucas palavras no Rio de Janeiro, não tive oportunidade de conhecê-la mais profundamente, vamos dizer assim, mas foi muito triste, né? Ontem eu fiquei muito abalada com a notícia da Cádia, que ela veio a falecer, youtuber assim como eu, Vendita Poet, uma pessoa bem carismática e que sempre estava, pelo que eu podia acompanhar, um pouco que eu acompanhei dela, da trajetória dela, sempre estava correndo, né? Com as vendas, ajudando as meninas também, assim como eu. Então, fico, dou meus sentimentos, né? Aos amigos, aos familiares, aos clientes delas, né? E vamos continuar aqui, vou fazer um vídeo bem bonito, né? Que como eu sei que ela amava Tupperware, com certeza ela vai ficar contente, né? De a gente estar passando também, né? Essas peças maravilhosas, dessa empresa maravilhosa que é a Tupperware que a gente trabalha, tá bom? Então, vamos começar? Então, galera, vamos começar, vou mostrar esses produtos que a gente tem com muita coisa bacana, muita coisa legal, viu? E se eu não falar rápido hoje, gente, vocês vão ficar mais de hora me ouvindo, porque tem muito produto mesmo. Antes de mais nada, na parte de cima, produção, na parte de cima, a gente vai ter lá o link do nosso site, gente, vamos acessar esse site, vamos comprar por lá, ou ver o produto por lá, comprar com a Gi, tá bom? Que a gente tem que fazer várias vendinhas, hein? Pra trazer produtos aqui pra fazer o vídeo pra vocês, tá bom? Então, vamos começar pela sensação, tava lá na oferta da vitrine 10, né? Agora não tão mais válidas as ofertas, inclusive essa eu não tenho pra vendo. Essa sensação é bacana, porque ela fecha no meio, uma peça muito bacana pra se ter em casa, tá? Além da sensação, tive pedido da Maravilhosa também, que estava na oferta, tá? Essa peça aqui, ela é de 1,8 litro, se eu não me engano, estava R$ 39,00 nessa cor laranja. No vídeo anterior, eu falei asneira, falei coisa errada, na hora de eu falar, eu inverti, gente. Aí me deixaram um puxãozinho de orelha nos comentários e, como eu sempre falo, quando for pra falar, críticas construtivas, as formas que falam, né? Às vezes, tem o pessoal que manda umas coisas muito grossas, né? Dessa vez, eu falaram, giz, eu falei errado, vixi, falei mesmo. Então, gente, aqui é o contrário, ó. O que que eu tinha comentado? Que o limite pra pro alimento é aqui. Na verdade, o limite pra deixar o alimento nessa aqui é essa linhazinha aqui, tá? É o contrário, tá? Porque a gente tem várias linhas das Maravilhosas, que, ah, chegou aqui, aí você pega o que tem de alimento nessa daqui, coloca numa peça menor e, assim por diante, até seu alimento acabar. Dessa forma, ele vai ser conservado por muito mais tempo, tá bom? Peço desculpas pelo erro e tá aí a retificação. Tem também tigelinha Premier, dessa daqui eu tenho pra venda. Gente, Premier é tudo de bom. Policarbonato, olha que peça maravilhosa. Além dela, tem as pragelinhas, né? Tantas roxinhas, quanto rosinha eu tenho pra venda. É uma pecinha bem bacaninha, R$15,00 a unidade. Mantenha o preço pra fazer a venda, tá? Hoje a gente já tá rodando a vitrine 11. Além dela, o que que eu tenho? Esse kit de ilumina. Nesse kit aqui, gente, olha que coisa mais linda, ó. Toim, toim, toim. Eu sempre gosto de falar isso porque é praticidade. Às vezes que levar pro lado, pô, travou a peça, ó. Não vai soltar com tanta facilidade, tá? Então, aqui eu tinha o pack, né? Não tenho mais pra venda, R$50,00 as duas peças. E essa outra aqui, se eu não estou enganada, R$59,00. Essa outra da bicicletinha. E a... A... Jarra? Deu branco, gente. R$69,00, tá? Esses produtos, né? Eles estão na nova vitrine, porém o preço agora está bem mais caro. De item pra venda? Não tenho. Acabou, tá? O que que eu tenho pra venda desses dois? Esses dois eu tenho? Não tenho. Eu tenho uma jarra. Somente uma jarra, tá bom? Até mantém o preço da vitrine passada, tá? O que que tem também? Tenho a caçulinha azulzinha. Tenho quatro unidades pra venda, tá? Tem refreline de R$17,00 a unidade, tá bom? Essas peças pequenininhas são ótimas. Principalmente refreline. Mulher, né? Que gosta de levar um bolachinho, um biscoitinho, qualquer coisa de um lado pro outro, um lanchinho. Ela é fininha, então você pode colocar em qualquer cantinho na bolsa, tá? Muito legal mesmo. Tem também caixa de ideal, né? De 1.3 litros. Olha que bacana essa caixa. Lindona. Uma peça que vai no congelador. Uma peça muito bacana, tá? Vamos falar do que... Ah, tem aqui, gente. Vamos falar da buchinha de eco. Essa buchinha aqui de lavar a eco, ela é maravilhosa. Eu já comentei em outro vídeo, comento aqui também. Gi, mas não vai riscar minha eco? Como uma peça de lavar a eco vai riscar a eco? Não vai, tá? Tenho duas pra venda. Se interessou, fale comigo. Gi, lava a eco de 1 litro? Muitas perguntam, ó. Lava. Lava até a de 2 litros, tá bom? Então, dá pra vocês comprarem, tá? Eu tenho ainda duas unidades, se não me engano, dessa eco rosa. Até segunda-feira que eu vou fazer a live, ainda vai estar participando. Quem tem comprado a eco rosa pra fazer o sorteio, tá? Segunda, agora a gente acabou não fazendo a live. Foi aniversário do meu pai, gente. Tinha esquecido. Deu um branco. Falar que nós temos que terminar o vídeo do arroz. Então, esqueci que ia ser o aniversário do meu pai. Tá meio perdido nas datas com essas correrias, né? E aí, acabou que chegamos muito tarde em casa. Nem conseguimos ainda editar o vídeo do arroz. Separamos todos os vídeos. Agora a gente tem que editar pra postar. Tamo devendo pra vocês, mas vocês sabem que às vezes a gente dá uma demoradinha, mas às vezes a gente sempre cumpre com a palavra, né? Então, o que tem aqui, ó? Tem a espátula, tem conchinha, tem colherzinha. Gi, tem pra venda? Tem um kit, tá? Tem um kit desse pra venda. Tem uma colher dessa de sorvete lindona pra venda, tá? Tem jarrinha? Não tem pra venda. Tem faquinha? Não tem pra venda. Essa faca, gente, é top. Olha. Faca tupperware é faca tupperware. Eu, I love o faca tupperware. Eu uso bastante aqui as minhas em casa. Sempre que tô cozinhando, tô usando elas, viu? Gi, e essa fruteira maravilhosa tem pra venda? Tem, gente. Tem duas unidades pra venda dessa fruteira, tá bom? Se interessou, dá um oizinho pra mim, que ela tá um preço bem bacana. Porque a gente é cinco estrelas. Cinco estrelas tem umas ofertas bacanas, que o preço fica lá embaixo. E conseguimos um preço bem bacana pra essa peça, tá bom? O que que temos também? Temos o tupper ursinho. Tá pra venda, Gi? Não tá pra venda, tá? Sal grosso. Sal. Café. Café ainda tem umas unidades pra venda, viu? Deixa eu pôr aqui de ladinho. E pegar o restante aqui das pecichas. Essa eu já falei, amorzinho. Ali aquelas do canto... Essas três aqui eu não comentei ainda. Tem aqui a caneca na Crystal Wave. Essa caneca, como eu sempre falo, todas as peças Crystal Wave, tem essas bolinhas aqui embaixo, que faz com que o produto não rele diretamente no vidro do micro-ondas. Olha que bacana! Então, essa peça é própria pra micro-ondas. Ela tem válvula pra sair o vapor, tá? Tem uma pega pra você comer. Então, foi uma peça bem bacana que tava na vitrine, né? Que vocês ainda podem adquirir. Eu tenho na cor vermelha e tenho uma nessa cor marsala, tá bom? O que que tem também, que tava nessa vitrine? O estante gourmet. Essa peça aqui é uma peça pra cozinhar macarrão. No micro-ondas, você coloca o seu macarrão, sua água, nas medidas, né, delimitadas. Micro-ondas, sem tampa, tá? Deixa lá pelo tempo que fala. Depois que vai escorrer, você encaixa certinho aqui, ó. Que tem a flechinha. Só vai encaixar e escorrer na sua pia. Seu macarrão estará pronto pra se misturar com o seu molho, tá? É muito simples, simples demais fazer essa peça. Usar essa peça. O que temos mais, galera? Temos essa Crystal Wave de um litro, mara. Pra levar aquela marmitinha, pra quem gosta de levar um pouquinho a mais de comida. Perfeito, tá? E aí, quem gosta de levar comida separadinha? Que tem gente que ama, né? Tem gente que não gosta de comida misturada. Então, a gente tem o quê? Essa opção aqui, que é a marmita com divisórios, tá bom? Então, essa daqui, você vai ter essa parte. Você pode levar uma salada, uma sobremesa, um sei lá. Qualquer coisa que você não queira esquentar. Tira na hora de pôr no micro-ondas e coloca na hora que for comer, tá? Então, é uma peça bem bacana. Por conta dessa praticidade, né? Extra aí que tem. Pra fechar, como todas as peças, a gente encaixa um cantinho e vem até a abinha, tá bom? Então, são essas duas que são peças que vão no micro-ondas. Tem também jeitoso na área, gente. Jeitoso é uma peça maravilhosa, não me canso de falar. E vai ter uma novidade, hein? Os jeitosos... Jeitosinho... Ixi, acabou não vindo um jeitosinho. Mas os jeitosos e jeitosinhos, depois eu vou fazer um vídeo só pra falar deles. As capacidades vão ser mudadas, tá? O jeitoso, que é de 900, vai pra 800ml. E o jeitosinho de 500, vai pra 400ml. Mais um vídeo que eu tô comentando que eu vou fazer. Eu vou explicar direito pra vocês o porquê dessa mudança, tá bom? O que a gente tem aqui também? Tem prática. Essa prática tá pra venda! E olha que prática linda! Bacana, hein? Faça o preço promocional. Quem quiser comprar essa prática, eu faço 89 reais. Tá bom? O que que a gente tem ainda? Muita coisa! Então, tem essa aqui, que é a Vente Smart, da pequenininha, tá? Essa Vente Smart está vendida, linda, maravilhosa. Vente Smart tem aqui as travinhas que você coloca de acordo, né? De abertura pro tipo de alimento que vai tá armazenando aqui dentro. Então, gente, é divina essa peça, tá? Tem também criativa. Mini criativa, na verdade. Essa daqui é de 1.4 litro, na cor roxinha, tá bom? Muito fofinha. Tem Quick Shake na cor roxinha. Quick Shake, gente, eu amo essa peça. É uma peça muito boa. Maravilhosa. E olha que cor mais linda, ó. Uh! Perfeita, né? Tem também o quê? Burger Express. Eu amo. Não amo todas as peças da Power, vocês vão falar. Mas o Burger Express é muito bacana, muito prático. Você pega lá a sua tigela batedeira, certo? Coloca um quilinho de carne. Coloca um pacotinho de creme de cebola. Sal, pimentinha. Alguma cebolinha, né? Mistura lá tudo. Pega uma bolotinha. Coloca aqui na base, né? Em uma das formas. Usa aqui o molde. Coloca o moldezinho. Põe a bolinha. Prensa. Sua carne vai estar pronta. Quer incrementar? Coloca um queijo, um parmesão, alguma coisa, né? Põe um pouco de carne. O queijo, um pouco de carne. Prensa, ó. Filé, hein? Então, muito bacana mesmo. Tive várias vendas dessa peça. Uma peça que conquista. E falar o quê desse kit de batedeira, gente? Olha que kit de batedeira mais lindo. Dá pra ver certinho aí, produção? Então, tem uma azulzinha, uma verdinha, amarelinha. Então, um litro, dois litros e 3.2. Muito bacana. São muito úteis. Eu uso bastante minhas batedeiras aqui em casa. E a batedeira, gente, por que que ela é uma peça batedeira? Tá vendo essas abinhas que elas estão aqui, ó? Dá pra ver aí, produção? Tá. Isso aqui não é enfeite, tá? Isso aqui não tá aqui à toa. É pra gente firmar, ó. Na hora de bater, a gente firma aqui os nossos dedos nessa abinha. E chacoalha, 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 chacoalha. E seu bolo vai estar pronto, sua mistura vai estar pronta. Qual que é a tática na hora de abrir? Puxa aqui, né? Pega no meio e levanta a alcinha. E aí, você desliza seu dedo. Certo? Se bater um bolo, sua tampa vai tá suja. Certo? Então, ao invés de levantar, você faz isso, ó. Levanta aqui, né? E faz assim, ó. Raspa. Tá? Então, fazendo isso, a sua tampa vai sair praticamente limpa. É uma tática muito utilizada aqui em casa. E na casa de todas as meninas que têm tigela batedeira. Uma coisa. Essas três batedeiras aí, elas têm as faixas da Maravilhosa. Maravilhosa, confere também o que você falou da Maravilhosa? Boa pergunta, produção. Essa daí eu vou perguntar pros universitários. Não sei o que falar agora. E eu não vou em Bromation. Não vou fazer em Bromation. Tá? Então, a gente pergunta, no próximo vídeo a gente comenta. Temos também esses Tupper Potes, tá? Na cor rosinha, cor amarelinha. Lindões. Esses, gente, tem pra venda? Tem, tem pra venda. Eu comprei uns a mais. Se eu não me engano, dois de cada. Tá? Gostou? Fala comigo que a gente faz a negociação dos preços. O que que tem também? Opa! Tem aqui, gente, ó. Porta tempero. Café. Açúcar. Biscoito. E arroz. Todas as peças da P&B. Essa coleção aqui também é maravilhosa. Tá? Então, essas aqui são a linha da P&B. Um pouquinho de ladinho. Eu tenho essas peças aqui que são as atividades da semana. Eu acredito que estão vendidas. Depois eu vou mandar uma foto pra Martinha, minha cliente. Que eu falei, Gigi do céu, peça verde é minha. Mas eu falei, vamos esperar vir. Vamos ver certinho a cor. Que aí eu falo pra você. Então, tem essa aqui que é a modular. Uma peça muito bacana também pra se ter em casa. Tá? Essa modular aqui, ela é a de número dois. Tava nas ofertas da vitrine, lá no finzinho. Muito bacana o preço que ela tava. Tem também basic line de cinco litros. Gente, olha essa cor de basic line. Esse roxo aqui é maravilhoso, hein? Fala sério. Mas agora... Um minuto, please. Ela é fresca, né? Beber água na minha garrafinha nova é até mais gostoso. Então, esse aqui é o Tupperdink. Não, meu Deus. Tupperdink. Tupperdink. EcoTwist. Uma eco nova, tá? Da Tupperware. Ela abre por aqui. Ela rosqueia. Olha lá, ó. Rosqueia aqui, bonitinho. Daí eu vou fazer uma arte pra mostrar pra vocês. Olha a arte, né? Quero ver, molhar a mesa aqui. Então, aqui, ó. Ela por essa parte aqui, a gente rosqueia também ela. E aqui, eu tenho esse escorredorzinho aqui, gente. O que que serve esse escorredorzinho aqui, ó? Mostrar melhor aqui pra vocês, ó. Dá pra ver, produção? Os furinhos? Mais ou menos? E aí? Então, tá aqui os furinhos. Não é só o escorredor, mas o escorredor também é. É, então. Espremedor. Espremedor, escorredor. Tô louca aqui. Então, aqui, ó. Você coloca desse lado. Espreme limão. Espreme uma laranja. Aí você encaixa, né? Depois aqui. E já tem como você bater seu suco. Gi, eu quero fazer um chá. Você coloca o seu saquinho. Ou o que que você vai fazer de chá. Coloca aqui. Coloca essa parte. Crava. Joga água quente pelo outro lado. Voilá. Você tem o seu chá na mão. Então, é uma peça muito prática, né? E útil, né? Ai, é só pra levar água. Não. É inutilidade, gente. Criatividade é o caminho. Então, deixa eu tomar uma golinha de água. Delícia. Nossa, escorreu a água aqui. Babou. Babei. Ai, vão falar que é porquice. Não é porquice porque é minha, tá? A garrafinha é minha. Eu posso até pôr a boca se eu quiser. Mas eu ia estragar meu batom. Ai, meu Deus. Essa menina não vale um real tem hora, né? Vamos arrumar aqui as eco. Essa semana foi a semana das ofertas das ecos. Eu até tenho que falar pra uma cliente minha. Que a hora que ela vê essa foto, essa peça aqui, ó. Ela fala assim. Gi, você tem? Tenho. Tenho seis unidades dessa eco rosê para venda. Tá? Tenho algumas unidades dessas. Essa aqui eu comprei bastante. Essa daqui eu tenho uma unidade ou duas unidades para venda. Essa daqui eu tenho somente uma unidade para venda. E essa eco aqui, Merlot, eu comprei várias unidades para venda. Então, estão todas disponíveis. Gente, essa eco aqui pra mim foi campeã de venda. Eu vendi, acho que, 60, 70 eco dessas ou mais. Vendi muito eco. Quando ela foi lançada. E aí, pra finalizar. Tá meio longinho aqui, sabe? Vou pedir uma ajuda aí, extrair da nossa produção. Temos aqui o presente da anfitriã. Terceiro nível. Tá? Gi, mas você falou que você fez uma venda muito grande. Porque você não comprou mais kits desses, né? Porque eu não tinha necessidade. Porque esses kits eu tenho um custo. Eu sempre comento na live os custos, né? É muito mais barato pra mim. Porém, eu tenho um custo. Então, porque eu vou ficar comprando várias peças. Várias peças, né? Vários kits. Se eu não tenho a venda. Só pra guardar em estoque, né? Então, assim. Eu sempre faço investimentos, ó. Pensados. Às vezes, eu penso, 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 penso. Tá pouco, né? Porque eu compro pouca peça. A hora que eu vejo, eu tô precisando. Mas, enfim. Essas são as peças do terceiro nível. Estão para venda. É um kit muito bacana. Muito legal pra você ter em casa. Tá bom? E... Deixa eu ver. Falamos de todas as peças. Vamos finalizar por aqui. Esse vídeo da semana 40. Até peço desculpas que eu não fiquei mostrando detalhes. E mais detalhes das peças. Como sempre acabo fazendo. Pelo horário, até agora é quase meia-noite de quarta-feira. Entregaram muito tarde as minhas caixas nessa quarta. É um pedido muito grande, né? Então, assim... Ainda mais que a gente ainda tá machucadinha. Hoje eu passei pelo médico. Que vai mais uma semaninha catá-la. O dedo tá colando. Eita dedo que eu não aguento mais falar desse dedo. Então, tá muito complicado ainda pra mim. Tô precisando de bastante ajuda aqui em casa. Tanto aqui em casa, quanto na casa da minha mãe onde fica o estoque. Pra tudo. Então, tá bem complicado a nossa vida por esses tempos. Aí que acabou que saímos da rotina nossa, né? A gente tava tudo numa rotina controlada. E acabou desorientando tudo com esse acontecido. Mas isso não é nada, né, gente? Logo vai resolver. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham curtido. Se curtiu, curta esse vídeo. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no nosso canal. Passamos de 6 mil. Ai, que delícia! Então, assim, é com muita felicidade que eu faço esses vídeos pra vocês. Mesmo com essa carinha aqui de cansado. Vamos lá fazer. Vamos lá gravar. Tá bom? Então, ó. Um beijo da Gi. Até o próximo vídeo. Um beijo do Fred também. Tchau, tchau! Tchau, tchau!